E aí pessoal, tudo certinho? Estamos começando mais um programa aqui no canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul. Estamos aqui na Casa dos Estofados, na Rua Vernão Soares. Esse ambiente maravilhoso, onde você encontra aqueles estofados, aquelas salas para a sua casa, seu apartamento. Bom, estamos aqui então na Casa dos Estofados. Nosso agradecimento também ao Centro de Produções Visuais, Escola de Cabeleireiro Novar, na Rua Carlos Trai Filho, com a direção de Nesita Barbosa. Vamos ao programa, as atrações do programa. Temos aí para mostrar para vocês o encontro de carros antigos em Santa Cruz do Sul, do veterano Car, também a Fernadoce de Pelotas. A entrega do título de cidadão honorário ao jornalista Romeu Inácio Neumann. Também como foi Corpus Christi em Santa Cruz do Sul, a beleza dos tapetes, as cores, a beleza desses tapetes que foram colocados na catedral, em frente à catedral, a procissão. E para encerrar, um gaitaço na casa do nosso amigo Valdemar Quintana. Tudo isso aqui no programa do Ike. Tem gente que tem um ponto de vista. Tem gente que tem outro. E é na troca de opiniões que as mudanças acontecem. Nós acreditamos nisso e incentivamos nossos estudantes, pais e professores a trocarem experiência sempre. Só assim é possível transformar o estudante em alguém capaz de transformar o outro, o mundo e o futuro. Colégios da Rede Marista. Aprender de todos os jeitos muda você. Viva o novo. Você é nosso convidado especial. Venha conhecer uma das mais modernas distribuidoras Ford do Brasil. Em um ambiente planejado especialmente para melhor atender você. Nova SL Ford Santa Cruz. Na rua Coronel Oscar e Osso, junto à rótula do 2001. Aguardamos você. Casa Colonel da Bete na rua Assis Brasil. Casa Colonel da Bete e Peixaria da Bete. Lá você pode fazer sua encomenda de peixes saborosos, pratos com temperos recheados, fritos, assados. Você escolhe e a equipe lá da Bete prepara para você. É muito fácil. E a Casa Colonel da Bete também tem artigos que você vai gostar demais. Principalmente agora para essa época do ano, o frio. Você vai encontrar lá todos esses quitutes juninos. Mas vamos à primeira atração do programa. O encontro de carros antigos que aconteceu em Santa Cruz do Sul, no Parque do Toberfest. Numa promoção do Veteran Car. Estamos aqui no Parque do Toberfest. Hoje está acontecendo o Encontro Sul-Americano de Carros Antigos, também de Fuscas. Muita gente visitando. Apreciando aqui essas máquinas maravilhosas que sempre são muito admiradas. Estamos aqui então mostrando para vocês o que está acontecendo aqui no Parque do Toberfest. Nesse encontro de carros antigos e de Fuscas. Nesse encontro de carros. Nesse encontro de carros antigos e de Fuscas. Nesse encontro de carros antigos e de Fuscas. Nesse encontro de carros antigos e de Fuscas. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É um orgulho para Santa Cruz do Sul. Faz parte do nosso dia a dia, na verdade. Parabéns a todos vocês. Parabéns a todos vocês. Parabéns. 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 Surpresa, né, o 25 de julho, né, Romeu? Pois é, é verdade. Beleza, meu. Aliás, cantaram canções que têm tudo a ver com a minha história. Na época, quando cheguei em Santa Cruz, que a gente tinha um grupo também com o Rude e a Elita. E essas canções, o Rode e o Elita, o Rode e o Rosso, né, sempre estavam no... O Rode e o Rosso, né, são canções que a gente estava no repertório. Saudade daquela época. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma honra para nós estar à frente da Polícia Federal nessa sessão solene. Vereador, gesto de visão, se homenagem à Polícia Federal. Ah, oi, que o nosso boa noite é a toda a nossa comunidade. Com certeza, eu acho que esses 12 anos que a Polícia Federal, delegacia de Polícia Federal, estabelecida aqui no município de Santa Cruz do Sul, pelo que representa, com certeza, em termos de segurança pública para a nossa comunidade, E o fato de nós termos aqui uma delegacia de Polícia Federal vem de encontro aos anseios da nossa comunidade e mostra pujança o nosso município. Música 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 Relaxe e encontre sua beleza. Música Trabalhe seus movimentos e saúde em um local onde saúde e beleza se encontram. Espaço, beleza e descanso. Em Estúdio D. 7 de setembro, 219. Música Fiz ouvido em Estúdio D na 7 de setembro, fisioterapia e pilates, com a direção de Daniel Fernando Cruz, a equipe com a Ana Paula Paul, Priscila Fagundes, a Carol Wagner, o Roque. Um abração pessoal aí, olha, aproveite aí o friozinho para se exercitar. Consulte aí a turma da Estúdio D e faça pilates para você ter mais saúde, ter mais disposição. Então você vai gostar demais de todo esse trabalho que é feito pela equipe da Estúdio D na rua 7 de setembro. A Agro Sandri na rua Ernesto Alves, tudo para o seu pet, para o seu jardim. Um abração pessoal da Agro Sandri também, sempre nós acompanha. O Ivo, né, sempre torcendo aí pelo Avenida. Pessoal da Avenida, de parabéns pela ótima campanha, vice-campeão da Série B e garantindo sua vaga para o Gauchão 2018. E parabéns à torcida do Avenida que esteve junto, nas grandes decisões, em Bento, Lajeado e também em Ijuí. Parabéns toda a diretoria do Avenida, comissão técnica, atletas e a imensa torcida avenidense espalhada por esse Brasil lá fora, até no exterior. Lá nos Estados Unidos, nosso amigo Orlando não perde um jogo do Avenida. É isso, parabéns à Avenida. Em 2018, Avenida na Série A. E agora vamos mostrar aqui no programa como foi Corpus Christi em Santa Cruz, o colorido dos tapetes maravilhosos que foram confeccionados no interior da Catedral São João Batista e também em frente à Catedral, onde depois tivemos uma procissão, terminando ali com a bênção na Praça do Chafariz, a Praça Getúlio Vargas. A Catedral São João Batista 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 como família diocesana a nossa fé que diz Jesus está realmente presente na Eucaristia e de forma permanente nós o levamos e nós agradecemos porque assim Deus está no meio da vida humana a vida humana tem a presença de Deus Clube União um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul o Clube União oferece salão de festa sala de sinuca ampla sede campestre com quadras de futebol sete ginásio poliesportivo quadras de beach tênis de pádel e tênis além de uma ampla área verde com churrasqueiras ao ar livre e playground para as crianças faça você também parte do clube mais completo da região Clube União esporte esporte lazer diversão para você e sua família em 2016 completando 150 anos AgroSandre ampla loja ambiente climatizado estacionamento próprio e mais de 33 anos de tradição em Santa Cruz do Sul A AgroSandre conta com atendentes treinados e teleentrega para a comodidade de seus clientes uma grande linha de rações para animais de pequeno e grande porte acessórios PET e a mais completa farmácia veterinária da região A AgroSandre fica na rua Ernesto Alves 688 no centro de Santa Cruz do Sul Muito bem, ponto final esperamos que você tenha gostado do programa a gente convida você a continuar aqui no 14 nosso programa inédito sempre aos sábados depois tem reprises às terças e também nas quintas e na grade aí do canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul vamos terminar com o gaitaço que nós tivemos oportunidade de registrar na residência do nosso grande amigo Valdemar Quintana o homem do gaitaço em Santa Cruz do Sul ele convidou vários amigos que levaram os seus acordeões suas gaitas e nessa feijoada que ele ofereceu o pessoal, claro tocou muito música gaúcha tango foi realmente um momento maravilhoso com essas feras da música nosso amigo Lídio Lídio, por exemplo preferiu tocar o Bumbo Lengueiro e deu um show mostrou que realmente ele também é um craque um experto no Bumbo Lengueiro vamos conferir aí para terminar o programa e até o próximo encontro obrigado gente aqui no 14 programa do vídeo obrigado o Bumbo Lengueiro sou verde do Bumbo e as manhãs de primavera sou caça e a tarefa pura você assistiu programa do Ike o Bumbo Lengueiro